Já estamos de volta com você aqui na nossa Litoral News. Você lembra que ontem, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, eu recebi aqui no estúdio a Adriana Gregório, uma empresária, graças a Deus, de muito sucesso, tem trabalhado muito para a nossa região avançar, e acabei de receber da Adriana uma mensagem muito legal, eu quero dividir, ela dividiu isso com a gente, eu quero dividir com essas milhares de pessoas que veem a gente todo dia, porque demonstra a importância do crescimento da cidade em algumas áreas, e nessa área de eventos de casamento, do Destination Wedding, que Búzios faz muito bem aqui do lado, Cabo Frio tem prestadores de serviço que são reconhecidos internacionalmente, que tem seu trabalho, tem a sua prestação de serviço reconhecida e recomendada para casais que vêm do outro lado do planeta, às vezes, para fazer uma cerimônia de casamento aqui em Búzios, e tomara que breve em Cabo Frio também, e contratam de lá serviços profissionais que vão desempenhar toda a estrutura desse evento. E a Adriana Gregório me dividiu essa informação, dizendo que recebeu agora de manhã um presente maravilhoso, porque a empresa dela, a Adriana Gregório Doces, foi selecionada pela Zanquiu, para fazer parte do seu seleto guia de fornecedores. É um portal de casamentos internacionalmente reconhecido, com as melhores empresas do ramo cadastradas, está presente em 23 países, possui mais de 350 mil casais registrados, e tem 5 milhões de visitas mensais. É uma honra, segundo me diz a Adriana aqui, ter o trabalho reconhecido por essa equipe de tanto prestígio e reconhecimento ao redor do mundo. Ela está agradecendo a equipe da Zanquiu Brasil, e pela confiança no trabalho da Adriana Gregório. E está recomendando que a gente acompanhe as novidades. É muito bom ver isso, né, Adriana? É muito bom ver vocês recebendo esse selo. Guardadas as proporções dos segmentos, é como se fosse aquele selo do Guia Michelin, para restaurantes, para destinos turísticos, no segmento de casamentos. Isso é muito bom, porque quando você tem uma empresa da região recomendada, você aumenta a visibilidade dessa região. Tem mais gente lá escolhendo, entre os tantos Destination Wedding do mundo, Búzios e daqui a pouco Cabo Frio, para realizar aqui com as nossas belezas naturais e com a nossa capacidade de prover e prestar bons serviços, essas cidades para a realização desses eventos, que movimentam um monte de dinheiro na economia buziana. E a gente precisa estar atento nisso aqui em Cabo Frio também. Então, Adriana, parabéns para você, para todos os seus colaboradores, da tua empresa, que você possa continuar com a marca Adriana Gregório, levando o nome da nossa cidade, da nossa região, para todos esses casais que buscam cidades paradisíacas para realizar suas cerimônias de casamento. Que coisa boa. Fiquei muito feliz com essa bela notícia, esse presente que você não ganhou, não. Você conquistou com o teu trabalho, com a dinâmica efetiva de uma prestação de serviço que agrada ao teu parceiro, ao teu cliente, àquela pessoa que te contrata. Parabéns, viu, Adriana? E que muitas coisas boas estejam surgindo por aí para você, que capitaneia e movimenta esse grupo de fornecedores e de prestadores de serviço dos eventos de casamento aqui na nossa cidade, na nossa região. Que venham muitas coisas boas, é o que a gente está desejando. Parabéns, Adriana. Um beijo, viu? Bom, estou aqui no estúdio recebendo o professor, advogado e artista plástico, Francisco José da Costa Almeida. O Franzé, ele vem falar sobre o lançamento do documentário que homenageia uma das mais importantes figuras da cidade de Cabo Frio. Sob o ponto de vista educacional, indiscutivelmente, uma das mais preciosas personalidades que Cabo Frio tem. E sobre todos os pontos de vista, uma figura absolutamente admirável, que é a professora Ione Nogueira, que vai ter lançado nesse final de semana, amanhã, sábado, no Caritas, às 18 horas, o documentário Ione Nogueira, um legado de amor a Cabo Frio. Franzé, alegria te receber. Seja muito bem-vindo. Prazer ter aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia. E eu acho que amanhã vai ser um dia bastante importante para a cidade, porque, lamentavelmente, nós que gostamos tanto de Cabo Frio, em que pese não termos nascido em Cabo Frio, mas somos zelosos com Cabo Frio, né? Até rigorosos, podemos dizer assim. E acho que é importante amanhã, porque Dona Ione, a professora Ione, é uma referência, antes de tudo, de ética. uma pessoa muito ética. E a ética está meio que sumida, né? Do nosso mundo, não é? E eu acho que Dona Ione é uma referência, não é? Uma reserva ética que nós temos. E eu acho que é importante também que os ex-alunos de Dona Ione compareçam, se possível, para fazer essa homenagem à grande mestra. E acho que vai ser uma noite bastante significativa para a cidade. Essa homenagem à professora Ione faz parte de uma série de homenagens que compõem um projeto que você desenvolveu? É, exato. Eu, como você há pouco se referiu no bloco anterior, né? Que Cabo Frio precisa se valorizar, não é? E nós temos várias formas de valorização da cidade. Uma delas é através de documentários, de registros dessas pessoas que eu considero lapidadores de Cabo Frio. Porque nós estamos conversando que Cabo Frio é uma pedra preciosa, né? E que está sendo lapidada por esse grupo, do qual faz parte a professora Ione. em que PES está sendo dilapidada por outros grupos. Então, nós temos que fortalecer esse grupo de lapidadores em benefício da nossa cidade, de um desenvolvimento, de uma qualidade de vida, né? E a qualidade de vida envolve isso. Envolve cultura, envolve facilitação das pessoas à cultura, né? E a educação nem se fala, né? Então, eu acho que a Casa de Cultura de Zé de Dome, ela tem um papel também muito importante como uma base física de desenvolvimento cultural da cidade. E a receptividade ao meu projeto está sendo muito boa. Está lá o Carlão, a Helena, o Chopinho, todos estão muito sensibilizados com esse projeto que eu tenho a, vamos dizer assim, o privilégio e o prazer de estar oferecendo a cidade. Isso não é um projeto que vai ficar comigo, não. Esse projeto eu quero doar à cidade. Eu quero transferir para que esses órgãos, como a Secretaria de Cultura e também, lógico que, vamos dizer assim, num trabalho conjunto com a Secretaria de Educação, possam, então, levar as escolas, levar os professores, essa referência, né? Para dizer, olha, as coisas não são bem assim. As coisas podem ser dessa forma também, como o Doni Oni faz. Então, eu acho que é uma oportunidade que nós vamos ter e que precisamos aproveitar. E que eu agradeço muito a você, você é um homem sensível, um homem culto, que percebe bem essas importâncias, né? E de estar dando esse espaço para divulgação. É uma alegria, uma alegria. Eu acho que você também tem uma posição de cidadania. Eu acho que cidadania é isso, é contribuir, é zelar, é ser rigoroso com as coisas da sua comunidade. É um dos papéis que a gente precisa desempenhar, né? Franzé, o fio condutor do documentário é um fio condutor biográfico. Sim. Mas ele não se restringe à história pessoal da professora Ione. Ele acaba transcendendo aí, se fala muito da história de Cabo Frito, né? Isso, isso, é. O fio condutor, como você falou, é a biografia, né? Então, nós falamos desde o nascimento dela, em 1929, até os dias de hoje, né? E ela, com aquela capacidade didática que ela tem, ela fez um relato, assim, com uma cronologia muito especial. E dentro desses relatos, ela toca em pontos importantes sobre o desenvolvimento da cidade, né? Desenvolvimento de histórias com H e histórias com E, né? Dos costumes, hábitos, etc., que ela vai pincelando ali na sua narrativa. E eu achei isso muito interessante. E foi muito fácil fazer. Foi muito fácil. Por quê? Porque foi ligar a câmera e deixar. Não precisou corte, a montagem foi facílima. Por quê? Dona Ione é aquela pessoa que sabe transferir conhecimento, sabe explicar, sabe relatar, não é? Então, eu liguei a câmera, Sidney, e deixei. E fiquei sentado, embevecido, ouvindo Dona Ione. Isso é muito bom, né? E só desliguei no final. Eu estava te comentando e queria dividir com o público também. Eu tive a oportunidade de, naquele momento, que a cidade completou 400 anos e a paróquia de Assunção completou 400 anos, né? Padre Marcelo nos deu a responsabilidade de conduzir a comissão que cuidava dos assuntos culturais, dos assuntos de evento, daquele momento de comemoração. E entre esses eventos, o Padre Marcelo pediu que fizéssemos uma noite histórica, apresentando ali toda a história da paróquia, tão entrelaçada a história da cidade, né? E fizemos uma noite de exposição dessa história, que eu tive a honra de ter sido convidado para mediar. E nessa mesa estavam o professor Ione, Padre João Luiz, o professor Paulo Cotiz, o escritor Sérgio Mendes Guimarães, e estaria a pesquisadora Rosa Fernandes, que nos ajudou muito na construção de tudo aquilo, mas estava vivendo, naquele momento, uma fase complicada, com problemas de saúde na família, e não pôde estar com a gente naquela noite. Mas que conduziu ao nosso lado toda aquela preparação. E eu ficava embevecido da mesma forma que você ficou, Franzé, com os relatos da professora Ione, com a precisão, com a didática, né? E com as histórias que ela trazia à memória, muitas vivenciadas por ela e outras estudadas por ela, mas isso permitiu que a gente fizesse, eu vira e mexe, assisto ao vídeo daquela noite histórica, de contextualização, porque todos eles juntos fizeram uma verdadeira aula. Meu trabalho foi apenas mediar, foi um trabalho absolutamente fácil de desenvolver, tamanha a qualidade daqueles debatedores, daqueles expositores. Então, eu tenho absoluta convicção, né, de que esse teu documentário que fala da vida da professora Ione Nogueira, um legado de amor a Cabo Frio, vai também nos deixar todos atentos e apaixonados por essa história tão bela, de dedicação à nossa cidade. Tenho convicção disso. Inclusive, já te disse isso aqui nos bastidores, nossa programação está à disposição, o lançamento será feito amanhã, às 18 horas no Caritas, no Museu José de Dome, é fundamental que todos participem, mas nossa programação já está à disposição do Franzé para exibir aqui para o nosso público documentário. Pode ficar à vontade para utilizar esse espaço. Muito obrigado. E o projeto continua, né? O projeto continua. Você citou, inclusive, duas pessoas que são, estão já no nosso planejamento para fazer também documentário, porque são pessoas da maior importância também aqui na nossa cidade. E tem mais uns outros, não é? Mas, eu não posso ainda adiantar, mas, é um projeto que tem essa sequência de entrevistas, de documentários e, principalmente, de registro, não é? Porque, como eu disse no início, infelizmente, Cabo Frio tem memória fraca e nós precisamos fortalecer essa memória, não é? Temos que ir lá colocando remedinhos, né? Para melhorar a memória da cidade, não é? Essa iniciativa é louvável. É uma iniciativa muito simples, né? Mas, espero que esteja contribuindo para a cidade que eu adotei, que hoje é a minha cidade. E, eu não sou, infelizmente, não cheguei ao nível dos lapidadores, não é? mas, pelo menos, procuro mostrar que existem lapidadores nessa pedra preciosa que é Cabo Frio. Parabéns pela iniciativa, né? É importante valorizar essa nossa memória, essa nossa história, porque é a partir daí, né? Que a gente vai definir os caminhos exatos pelos quais a gente tem que buscar a evolução e o avanço aqui das nossas coisas. José, alegria te receber, né? Espero que todos estejam contigo lá amanhã, às 18 horas, no Caritas, pro lançamento, vai ser exibido, o professor e ela estará lá, né? Sim, sem dúvida, a professora e outras pessoas também que são amigas dela e que, e vários ex-alunos, né? Vários, já tem um número interessante de ex-alunos que vão comparecer nessa, que eu digo que é uma exibição homenagem. Não é só o vídeo em si, mas também homenagear a figura de Don Ione, né? Então, eu já quero deixar aqui no ar o convite para que aqueles ex-alunos de Don Ione tenham a oportunidade de irem amanhã no Caritas, às 18 horas, homenagear a mestra. Que assim seja, que seja um sucesso. Prazer, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Deixa a beaço a gente e fica mais um pouquinho comigo aqui, né? Mais uma vez, muito obrigado, sucesso. 18 horas, nesse sábado, no Caritas, o professor doutor Francisco José da Costa Almeida, franzé, advogado, professor, também artista plástico, e agora lançando esse documentário que valoriza a memória da nossa cidade, homenageando o professor Ione Nogueira, um legado de amor a Cabo Frio. É o convite que a gente deixa pra você. Anota na agenda e compareça, por favor, nesse sábado, 18 horas, no Museu José de Dome, na Casa de Cultura Caritas, aqui no centro de Cabo Frio. Vou fazer um intervalo rápido, voltarei na sequência com informações, detalhes do que está acontecendo nessa manhã de sexta-feira aqui na Rede Litoral News, na nossa cidade e em toda a região dos Lagos. Fique ligado, a Litoral News é 100% Cabo Frio. Até já, pessoal. Fique ligado, padaria, confeitaria, conquista, vai conquistar você. A melhor padaria, confeitaria, é conquista. Pão quentinho, gostosinho, tortas, bolos, cafezinho, sanduíche, a metro, é, esse é o lugar certo. A melhor padaria, confeitaria, é conquista. Telefone 2647-6328. Bebeu e Vral, o energético do Ronaldinho. Venha conhecer a barbearia que faltava na cidade. FA Barbearia, venha, pode vir, seja muito bem-vindo. Aqui na FA Barbearia, temos lâminas afiadas, toalhas quentes, habilidade com a tesoura, experiência, cerveja gelada, refrigerante, café expresso, livros, revistas, jornais, um ambiente agradável, com música, TV e videogame, assunto em dia, e tudo mais, esperando para cuidar da sua barba e dos seus cabelos, com muito conforto, dedicação e competência. O Fernando e a sua equipe estão esperando por você, na FA Barbearia, Rua Raul Veiga, 389 Loja 27, no Ipanema Mall. Agende agora mesmo o seu atendimento, 2648-4843-FA, um novo conceito em barbearia. Hospital Santa Isabel, emergência 24 horas, pediátrica e adulta. Aceitamos diversos convênios. Hospital Santa Isabel, nosso sucesso é a sua saúde. Liz, decore presentes. Aqui, você cuida do seu lar com amor e carinho. Decore com estilo. Um toque de elegância. Detalhes que encantam. A melhor opção em decoração e presentes. Liz, decore presentes. Faça aqui a sua lista de casamento. Trabalhamos com mesa aposta, para que você receba seus convidados com estilo e elegância. Liz, decore presentes. Ipanema Mall, Loja 32, no centro de Cabo Frio, 2644-0841. A OncoSol se consolida como referência no tratamento do câncer, na região dos lagos, atendendo aos principais convênios. Em seu novo centro de quimioterapia, o paciente tem muito mais conforto e privacidade, podendo ainda estar acompanhado, tornando o tratamento cada vez mais humanizado. OncoSol, compromisso em oferecer o melhor. OncoSol, centro de tratamento do câncer. Restaurante Costa do Sol. Todo dia, uma grande variedade de pratos quentes e saladas. Aproveite as nossas promoções. No Costa do Sol, tem churrasco de carnes nobres na brasa. Todo sábado, o mais completo festival de frutos do mar da região. Aos domingos, a nossa deliciosa feijoada. Restaurante Costa do Sol. Jorge Lócio, esquina com Alexis Novellino, na Vila Nova. A nossa garagem funciona 24 horas todos os dias. O Grupo Salineiro investe em manutenção para garantir a sua boa viagem. A cada 35 mil quilômetros, os carros são recolhidos. É hora de checar quase 80 itens. Os ônibus são praticamente desmontados e a revisão preventiva mobiliza pelo menos 40 pessoas da área de manutenção. Tudo é checado minuciosamente. Elétrica, motor, carroceria, embreagem, caixa de marcha, sistemas de transmissão e lubrificação, pneus, diferencial, suspensão e freios. E também são realizados os concertos de pintura e capotaria. Para fazer tudo isso, a garagem da Salineira conta com tecnologia, autossuficiência na realização de serviços e profissionais qualificados. É a sua segurança em boas mãos. Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Clínica Evolutre Programação Metabólica. Medicina integrativa. Emagrecimento. Nutrição pediátrica. A Clínica Evolutre oferece orientação alimentar desde o aleitamento materno, prevenindo e tratando a obesidade em crianças e adultos. Clínica Evolutre. Um novo conceito de atendimento. Com foco em fazer a programação metabólica de crianças, adultos e idosos. Acompanhamos e orientamos a performance esportiva para atletas amadores e de alto rendimento. Clínica Evolutre. Saúde e bem-estar. Por uma melhor qualidade de vida. Rua Adelir Novelino Marques, número 8, na passagem. 2649-7220. Clínica Evolutre. Programação Metabólica. De volta com você aqui na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Olha, vai ser inaugurada amanhã uma nova linha de ônibus, né? Que a Salineira está lançando em caráter experimental, ligando o Jardim Esperança ao shopping aqui de Cabo Frio. A linha 359, Jardim Esperança Shopping, vai funcionar aos sábados e domingos e terá o valor da tarifa de 4,10. Partindo inicialmente do ponto ali, ao lado do hospital, o time Cardoso dos Santos, às 14 horas e com a última parada saindo do shopping em direção ao Jardim Esperança, às 11h25 da noite. A criação dessa nova linha foi uma decisão em conjunto com o poder público concedente, né? A Secretaria de Transporte e vai funcionar de forma excepcional nesse período de testes, né? Horários de ida do Jardim Esperança de hora em hora, praticamente 2, 3, 4, 5 da tarde e assim por diante, com a última saída do Jardim às 22h55. Vai de hora em hora, de 2h da tarde às 11h da noite, à exceção desse último horário, que é 5 minutinhos antes. E aí o retorno do shopping para o Jardim Esperança, também de hora em hora, nas meias horas, 2h30, 3h30, 4h30. A única exceção é o último horário, que sai um pouquinho antes, às 11h25 da noite, nos horários de saída, de chegada dessa linha do Jardim Esperança até o shopping. É um reflexo da importância que o shopping vem conquistando na cidade de Cabo Frio e é necessário mesmo atender a essa demanda dos funcionários, dos frequentadores do shopping nessa linha direta com o Jardim Esperança. É uma boa iniciativa que começa a funcionar a partir desse sábado. Quem joga domingo é a nossa Cabo Friense. Domingo estaremos lá na cidade de Mesquita, no bairro de Edson Passos, para transmitir Cabo Friense Portuguesa, o jogo desse final de semana do time de Cabo Frio. Depois da vitória, por 2x0, construída com os gols que a gente está acompanhando, sobre o Madureira, o primeiro gol do João Carlos, foi para a súmula gol contra do Henrique, deu aquele leve desvio. E o segundo gol foi do Watson, aliás o Watson foi eleito um dos craques do jogo, vai ganhar o açaí do Forte de 2 litros. Comemorou muito isso, falando, caramba, minha esposa vai ficar feliz da vida. E é de 2 litros ainda? O Watson já vai receber o vale para poder pegar lá o açaí do Forte dele na nossa loja de fábrica aqui na Casimeiro de Abreu. E esse gol foi o primeiro, depois você vai ver na sequência o gol do Watson. Essa vitória deixou a Cabo Friense numa posição fantástica no campeonato, não só na luta contra o rebaixamento, que está quase vencida, a Cabo Friense praticamente não tem ameaça nenhuma de ser rebaixada e pode garantir sua permanência já nesse fim de semana. E agora o olhar é um pouco diferenciado, é um olhar para cima, buscando quem sabe até uma vaga na fase semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O jogo é no domingo, a tendência é pela manutenção do time e o técnico Antônio Carlos Roy está muito animado com o que a Cabo Friense desenvolveu nos dois últimos jogos. Duas vitórias sobre o Acaé e sobre o Madureira. E agora contra a Portuguesa, tudo leva a crer que teremos um jogão no domingo e nós vamos transmitir a partir de 3 horas da tarde aqui na TV Litoral News e também na Rádio Cabo Frio FM 89,13. Então já quero te convidar, quero deixar aqui o convite para que você esteja conosco, torcendo, vibrando e esperando essa grande vitória da Cabo Friense, que quem sabe vai nos colocar aí em condições de lutar por uma vaga na semifinal desse turno. O último jogo será no outro fim de semana, ainda sem dia definido, contra o Fluminense. O local também ainda está indefinido ou aqui em Bacaxá, de acordo com o que pediu a Cabo Friense, o mando é nosso, ou em Macaé se o jogo tiver transmissão de televisão aberta ao vivo. A TV não gosta de transmitir lá de Bacaxá quando o jogo é na TV aberta, né? Então tem essas duas alternativas, o Correão, lamentavelmente, ainda não tem condições de receber os jogos contra os grandes times. Ainda continua aquela conversa e tomara que ela evolua para que a Cabo Friense assuma o Correão, para que ela comande o Correão, possa investir ali, possa buscar a construção de uma arquibancada lá do lado oposto às cabines, para ampliar a capacidade e finalmente nos colocar no roteiro dos jogos dos grandes times, que já jogaram aqui muitas vezes, mas as exigências aumentam ano a ano e aí vai ficando mais complicado. Mas eu tenho convicção de que se houver esse entendimento e a Cabo Friense, ela, comandar o Correão ali, através de um comandato ou coisa parecida, as coisas tendem a melhorar. Porque o Estado, apesar do esforço do Fausto, do Atila, né? O Fausto tem trabalhado muito lá para tentar manter o estádio em boas condições. Apesar desse esforço, a gente ainda tem uma condição muito inferior às condições dos outros estádios que recebem os grandes times. Mas dá para trabalhar nesse sentido com esforço, com boa vontade, com dedicação, para que a gente possa, quem sabe, já no ano que vem, ter os grandes times do Rio de volta aqui a Cabo Friense. Pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, pela sintonia. Ao longo de toda essa semana, discutimos aqui temas importantes da cidade de Cabo Frio, ouvimos figuras importantes da questão política, da questão social, trazendo informação, debatendo, conversando com a população. Enfim, a Litoral News cumpre o seu papel de fomentar a discussão, de fomentar o debate positivo sobre as coisas da nossa cidade. Agradeço a cada um dos nossos parceiros, nossos patrocinadores que estão sempre aqui comigo e recomendo que você priorize na hora de contratar serviços, de fazer suas compras, esses que são nossos parceiros aqui no programa. São eles que permitem que estejamos todos os dias no ar com um programa independente, com um programa que busca sempre a verdade dos fatos, doa a quem doer, busque sempre o debate franco, aberto, sincero de tudo aquilo que acontece em Cabo Frio. Então, eu sempre te peço que privilegie na hora de contratar seu serviço, de fazer exames, no caso aqui da Uma Lab, de escolher um restaurante, de escolher uma empresa para te prestar um serviço ou te vender um produto que você priorize aqui os nossos parceiros. São todos eles, né? Grandes empresas da nossa região dos lagos, testadas, aprovadas, e que têm atendido aos anseios do nosso consumidor, aos anseios da nossa população. Com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, um abraço carinhoso e quero deixar o convite também, antes que eu me esqueça, para esse fim de semana, onde o Padre Matheus Pigoso, que foi nosso vigário paroquial aqui, estará em Cabo Frio. O Padre Matheus celebra as missas de sábado à noite, às 8 horas, e todas as missas de domingo, na matriz auxiliar, inclusive a missa que transmitimos aqui na televisão, porque ele vem lançar um livro sobre reflexões do Tríduo Pascal, que é o momento litúrgico mais importante do ano, onde se vai da crucificação à ressurreição. E são exatamente reflexões sobre esse tema, sobre o Tríduo Pascal, que o Padre Matheus lança esse seu novo livro, aqui em Cabo Frio, no fim de semana. Ele estará, inclusive, numa noite de autógrafos, nesse sábado, após a missa, ali no espaço do terreno paroquial, e todos são convidados para prestigiar esse querido sacerdote, que tantos amigos deixou aqui em Cabo Frio, hoje está lá no Boaçu, em São Gonçalo, na paróquia de Nossa Senhora do Pilar. Então, que todos possamos acolher o Padre Matheus, possamos estar ao lado dele, no momento desse lançamento de um novo livro do Padre Matheus. Inclusive, toda a receita desse livro, todo o lucro desse livro, será destinado a uma obra que o Padre Matheus precisa fazer, lá na nova paróquia dele, num muro de contenção no terreno da paróquia, e ele já me dizia isso, que toda a verba que for arrecadada com o lucro desse novo livro, será destinada a essa obra, que é tão necessária lá para a nova comunidade do Padre Matheus. Então, todos nós que o admiramos, que temos por ele carinho, que oramos pela vocação dele, devemos estar juntos nesse momento, adquirindo esse novo livro e participando, né, desse momento de convívio com o querido Padre Matheus Pigoso. É sábado e domingo, nas Santas Missas, aqui na Matriz Auxiliar. Tá bom, pessoal? Beijo grande, abraço carinhoso, obrigado por me receber na tua casa, na tua televisão, no teu celular, no teu computador, em nome de toda a nossa equipe, em nome do Álvaro Gama, meu diretor-presidente, um fim de semana abençoado. Que tudo corra bem, é o nosso mais sincero desejo. Até segunda, quando voltamos aqui com o nosso programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.